E fala galera, beleza? Eu tenho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera 10 vezes eu vim aqui pra vocês mais um Minecraft Música Então já vai deixar aquele like, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Então deixa seu like aí, se inscreve aqui no canal que é muito importante Galera, tá saindo o vídeo agora reagindo a nova música da Anitta no meu canal de vlog Sim, eu criei um canal de vlog, então vai lá, o primeiro link da descrição E também tá nos comentários fixados, também tá baixando o card Se inscreve lá no meu canal de vlog e confere lá o react da música da Anitta, fechou? E hoje eu tô com a Anitta meio travecona aqui, porque faltam mulheres no momento, tá gente? Então eu tô com o Cash aí, Cash Oi meninas, tudo bom? Aí, bom gente, eu sou o Jerry, tá? Que foi o Jerry e a Anitta com a nova música Vai Malandra E é nóis, se vocês curtiram a nova música da Anitta, comenta a hashtag Vai Malandra Se vocês querem, só comenta a hashtag Salve Se vocês já deixaram o like, comenta a hashtag Like Segue no meu Instagram que tá aqui na tela, ele tá na descrição E vamos lá pro vídeo! Bom, galera, eu não falei pra vocês, mas a gente vai jogar um midgame chamado Skywars Que é meio que uma batalha de ilhas aqui e tal E mano, só bora, Cash Vamos bora honrar aqui Ah, vai Malandra, tá meninas? Só bora Mano, você vai rapar o balto todo aí, ele vai deixar pros amiguinhos não? Nossa, o cara rapou mesmo, tá ligado? Beleza Beleza, Cash Suave, mano, tranquilo Você é o bicho mesmo Você tá fã aí, eu tô... Ah, mano Tá, eu já tô com o item de boa aqui, relaxa Ó, aqui Eita, eu joguei pózinho em mim Eu joguei pózinho nos dois É porque a gente é muito profissional, sabe? Aí a gente tem que jogar com pózinho Tá, Cash, e agora? Puxa a ponta Não, tá acabando, vai Ó, ó o cara, velho Eita O cara dos macros, é o Cash Tá agressivo, o parceiro É, mano, tá focando na Ana aí, tá aí, ó Mano, ele vai igual retardado Cash, não vai não, velho Vai morrer! Morreu Quer ver? Mas não sei jogar muito, velho Você não tá ligado Você é um mito, velho Você não sabia? Tá, eu vou honrar, velho Relaxa Relaxa Vai, vai, vai Quase que eu morro Calma Calma, eu vou pro meio Consegui Pula, pula, pula Fui, valeu Valeu, pé Ó, o cara caiu sozinho Ó o outro Ai, meu Deus do céu Tá, eu preciso guardar essas bolinhas Eu poderia vazar, né Deixa eu pegar o outro Tão vindo, dá as calma aí Vai, vai, vai Dá as calma aqui Tô vigiando aqui atrás Vigiando as coisas Deixa esses caras aí, velho Tô nem aí Deixa a gente tretar aí Tô vazando É Ou não, né Ou eu poderia Pegar sobra Porque é menos um na partida Tá Ó o cara aqui, o cara aqui Ele não percebeu Uh, uh, mano Passou Ah, ai, ai Mano, tô vivo Tá, calma Eu sou um mito, velho Moral Melhor jogador do mundo aqui Tá Quem me pegou atrás O ovo aqui, ó Ah, tá Tem o ovo Ah, calma Pra que era play, velho E aí, cara Mano, os caras Tá, tá Tá ouso, Cash Tô tenso, velho Mano, você Você é o tal do bichão Tá ligado Tipo Uh Ah, os caras Não tão percebendo Quando eu tô vindo pra cá Tá Atrás, atrás, atrás 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 Tô vendo Tô vendo Calma, calma Ai Pera Pera, pera, pera Calma, calma, Cash Ah Pera Morri Cash do céu, mano Tá complicado ver a gente ganhar aqui Porque, mano, a galera tá focando, velho Tá focando Anitta e o MC Zack Mano, eu tô Pode isso Eu tô errando sempre, tá ligado O nome do cara É É o MC Tá Beleza Tô pegando meus itens aqui, mano Já vou mochar, Cash Tô nem vendo, velho Bora Meio Let's go Fui Tô meio gringo hoje, tá ligado É porque, mano A música da Anitta Teve gringo até, mano Teve funk Teve gringo Teve tudo, mano Você não tá ligado Você já ouviu? Tá, vem pra cá, pra cá, Cash Vem, vem, vem Não, eu tô meio desatualizado Nossa, o cara O cara, mano Não viu o hit do ano, tá ligado Já Não, o hit do ano também não, né Mas beleza Cadê você, Cash? Ah, tá Vem, vem Mano Trai, só trai Bora pegar esse cara aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, Cash Ajuda, velho Ah, morri Matei Vai, vai, vai Honra Vai, eu não sei, velho O cara me deu um hit só Vai Vai, Cash Ah, mano O cara é muito ruim Gente, o cara é muito ruim, hein, Cash Se você poder Ah, mano O cara levou 600 pessoas Deu lado ali, vai, beleza Cash, tá complicado Mano Você é Anitta, velho Você é Anitta, velho Tipo, é Anitta, tá ligado Mano, a gente tem que ir com calma, velho A gente tá indo muito fenédico Pra cima da galera Você é bem malandra, tá ligado Já que você é malandra Você tem que ir na malandra Ah Ah, joguei aqui A regeneração da gente Beleza Tem arco aqui O arco é meu, velho É isso aí Tem que ir Simbora Tem que ir com arco Porque eu tenho que ir com as bolinhas Simbora Opa, boa Ok Não já foi Sai da frente aqui Pera, olha lá o cara Olha, olha Ai, oxe Eu tô tomando Eu tô tomando Ah, não Eu pensava que É o arco É dele Vai Vai, Cash Vai, Cash Olha a bola Volta Ele morreu, não Ah, não Morri não Pera Eu sou muito ruim no arco Ele tá focando no nós Mano, eu só acho que era melhor a gente nem ter ido pra esse lado aí Você já foi, né Não, fui não Tô aqui Ah, tá Beleza Suave Tá, vamos calma, Cash Calma Calma, calma Estratégia Boa Ah, mano Minha flecha acabou Você tem flecha Eu não Ah, mano Agora eu senti e choro Tem um balão Vai, mano Ah, mano Calma, Cash Calma Dá pra pular Vai, vai, vai Pula, pula Vai Ah, mano O cara pegou mais doido Não, véi É sem condições, véi Mano, como é que esse cara fez isso, véi Mano Eu acho que é a maior cagada da vida desse cara, véi Sério Mano, o cara mitou Simplesmente, matou eu e o Cash tem uma paulada só ali, véi Meu Deus do céu Tá, Cash Bora, mano Você tem essa cagada aí Mano, me dá o arco, véi O cara já rapou o arco E as flechas também Ah, obrigado Tá, eu já tô indo pro meio, Cash Já tô indo, calma Vem, 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 vem Vem, Cash Vem, Cash Aqui, pera Vem, vem, vem Vem Mano, eu tô tipo, uau Eu sou o arqueiro verde Ó o cara, Cash Vai, 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 vai Um Vai, outro, outro, outro Vai, vai, vai Boa, boa, Cash Boa, time Mano, eu tô sem vida Você tem regeneração? Tem Tem, joga, joga Joga Ferrou, então, véi Eu vou voltar pra ilha, véi Então Eu vou recuar, véi Volta, volta Recua, recua Mano, tá, urso, véi Tô muito sem vida Nossa, tô tomando Mano, o server tá lagado Aí, deslagou Mano, tem um tamo aí, ó Tem isso, tem isso aí também É a única coisa que eu tenho É Tô tomando muito dano Mano, não tem, não tem Mano, os caras tá fazendo o quê? Tá, vai Mano, os caras daqui Tão fazendo meio que Que trap é, véi Tá, pera Eu vou acertar no pezinho, então Opa Espera Vamos Vamos Fazer bloco Meu, o cara vai Tipo, uau Beleza Vai, 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 vai Tem que ver se é Achei, o cara Morreu pra mim Não tá Ué Ué Tá, toma, toma Capacete Tá, dropa aí, dropa aí Tem bloco Ah não, tem muito bloco Relaxa Tem flecha não, né Ah, o cara aqui O cara aqui O cara aqui Ó Mano, quase que eu acerto A faixa perfeita Bora, 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 bora Ele não viu Vai, 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 vai Ah, mano Essas varinhas Mano, ah, mano É muito chato Esses caras com essas varinhas, véi Morri Beleza Vai, vai, Cash Matou? Cadê o Cash? Aí Vai, 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 Cash Tô, mano Tô pegando a visão, véi Mano, pega essas varinhas É muito chato, véi Ah, matou E morreu Oxe, o cara tá voltando Com a varinha, véi Ué Olha, a gente ficou Eu fiquei terceiro No ranking E você ficou Nenhum Nenhum Easy Beleza Beleza, já começou mais uma parte de Bora, Cash Mano, já peguei o item aqui, véi Já 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 tô indo lá pro meio Já, ó Já vou fazer aquela estratégia de rápido Mano Já tô aqui, véi Já tô no meio Vem, Cash Vem, Cash Vem, vem, vem Ó, já tô pegando item aqui Já tô com enderpeel, véi Tô com enderpeel Tô com arco Tô com... Ah, mano, eu dropei o capacete Ai Tá, pega esse capacete aí, ó Pega o enderpeel também Ai, eu dropei tudo Espera Corre, Cash Daqui Vai Olha os caras aqui Ai, não, ferrou Vem aqui, vem aqui Recorre, recorre Ferrou muito Pula aqui, ó Aonde? Eu tô ouvindo parkour Eu não consigo Ah, eu tenho enderpeel Vai, matei Mano, eu mintei Eu tô muito bom, Cash Mano Ah, não fiz isso Eu ia, eu ia atirar com a flecha E eu joguei Um bagulho na parede Você tá vivo, né? Caralho, me deu varinha Me deu com varinha Você tá vivo? Tô, não Mano, eu caí Tipo, eu fui no Void Meu Deus Eu fui também Beleza, Cash Vamos pra última Vamos ver se a gente consegue Mano, e tá Pelo menos essa, véi Pelo menos essa Pelo menos essa, vai O resto tá complicado, véi Mano, você tem que usar seu poder de Anitta aí, véi Ah, mano, o cara já foi Meio balco que eu Eu vou bater em testa Ah, Jamba Ele levou até a espada Levou tudo Aí, pelo menos essa é minha Cuidado Cuidado do que, véi? Tá, tô indo, tô indo Boa, 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 boa Pera, matamos Boa, GG, GG Calma Joga aqui, ó Não sei se você quer isso aí Mas beleza Tá, tá vindo mais um Ah, mano, cara tá com um arco, véi Pera Você não morreu não, né? Morreu? Ah, tá Mano, que cara doente, véi Ele não tá nem acertando os bagulhos Pera aí Pera Calma, Cash Volta Pera, pera Você tem coisa? Não tem um bloco Não, véi Regenerar Eu acabei de tacar aqui em nós Não foi nada em mim Ué Ele tá vindo, ele tá vindo Pera, pera Ai, calma Calma, Cash Calma, mano Dá pra ganhar isso aqui, véi Dá pra matar esse cara Mano, esses caras aí são muito chatos Não atira flecha nele Porque senão a gente vai dar flecha pra ele E ele vai continuar nessa chatice Pera Deixa aqui Ele tá sem peitoral e sem calça Ah, deixa ele vim Deixa ele vim Deixa ele vim Deixa só ele vim Mano, ele não vem, véi A pessoa dá o portão Aí, vem Trouxa Trouxa demais, mano Tá, beleza Você tem bota? Ah, tenho Não, tamo de diamante aí, ó Pega Beleza E ó, eu tô com ar Aqui, ó Ah, dropa, 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 véi Boa Vê se eu não faço a mesma cargada da outra Cuidado Atrás Vai, 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 vai Vai Ai, mano, volta Ai, agora eu dei filme Ah, mano, quase Eu pulei Eu também, véi Eu fui em Marte Mas, mano, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido, mano Passa no canal do cast Vai estar na descrição Se inscreve lá Que é muito importante também Se vocês querem mais vídeos dessa série, mano Comenta aí, mano Dessa série de músicas Comentativos de músicas Que vocês querem que eu traga aqui E é isso, galera Valeu, falhou E eu fui